Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine, zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine, zela e assim Caminho se conhece andando e então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando e vai só procurando e acha sem saber Perigo se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem o querer Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine, zela e assim Caminho se conhece andando e então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando e vai só procurando e acha sem saber Perigo se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem o querer La ouera ouera, la ouera ouê La ouera ouê E aí Amém.